Agora, falando em relacionamento, né, será que eles voltam? Olha, a Mendi Gata e o Kaique Aguiar, no aniversário ela foi, dele. Na última festa que a gente encontrou com o Kaique, ele falou que cada um ia seguir pra um lado, que eles estavam reconversando sobre esse negócio. Eu acho que lamentavelmente se separaram. Ai, que pena. Atriz e modelo, agora Fernanda Lacerda também é empreendedora. A gata que marcou presença na última edição do Reality, a Fazenda, lançou uma franquia em São Bernardo do Campo. Bastante atarefada, ela falou sobre os seus novos desafios na carreira. Sua carreira tá mil por hora, né, porque fora a franquia, é a Fernanda empreendedora, é a Fernanda que está estudando curso de interpretação. Como que faz pra conciliar tudo isso? Olha, se eu te falar que tá difícil um pouco conciliar tudo isso, né, porque tudo que eu coloco, assim, de projeto, me joga de cabeça. Então, assim, eu tô fazendo artes cênicas, tô fazendo coaching, acabei de me formar no coaching. Então, assim, tem que cuidar da minha vida pessoal e minha agenda. Tá, assim, bem corrido, mas eu gosto, assim, eu gosto das coisas, assim, fluindo, bastante coisa. Agenda cheia, graças a Deus. Tendo participado de uma das edições mais polêmicas da Fazenda, Fernanda Lacerda revelou que, no momento, esse tipo de atração não está nos seus planos. Agora, você participou do último reality show, A Fazenda. Como que foi essa experiência pra você? Você participaria novamente? Eu acho que reality não está dentro dos meus planos. Não sei, né? Acho que nunca a gente pode dizer nunca. Mas foi muito conturbado, né? Ainda mais essa edição da Fazenda, foi uma das edições mais conturbadas. Mas o que eu levo de tudo isso é o aprendizado. Eu aprendi muita coisa ali dentro. E ali, você é obrigado, às vezes, a julgar as pessoas. E você sofre muito julgamento. Assim, é um julgamento, muita pressão, muito, assim, tem que ter muita cabeça. E por falar na vida sentimental, Fernanda Lacerda e Kaique Aguiar, que se conheceram no confinamento e namoraram, colocaram um ponto final no romance. O namoro durou apenas seis meses. Emocionada, a modelo ressaltou o motivo do término da relação. Ao TV Fama, Kaique Aguiar já tinha falado sobre o término. No PP, a gente está meio conturbado. Ela tem os compromissos dela, entendeu? Eu tenho os meus. Então, a gente está conversando e vendo aí o que vai acontecer. Mas é uma pessoa maravilhosa. O filme reality também foi muito notório, principalmente na imprensa, na mídia que deu, o relacionamento que você teve com o Kaique Aguiar. Você se formava um casal muito bonito, um casal muito simpático. O público se identificou bastante com vocês como casal. O porquê, de fato, terminou o relacionamento? O porquê, de fato, você e o Kaique formavam um casal tão bonito, tão simpático, é um casal muito querido por todos. O porquê, de fato, terminou esse relacionamento? A gente se gosta muito, a gente tem muito respeito um pelo outro, mas está faltando, acho que, dedicação minha para o relacionamento. Eu estou focada muito nas minhas coisas. Então, acho que agora não é o momento de eu ter algum relacionamento. O sentimento fica, mas eu estou tranquila. Ainda nutrindo bastante carinho por Kaique Aguiar, a musa rasgou elogios ao seu ex e ressaltou que vai ficar uma linda amizade. O término foi devido, assim, à carreira mesmo, para dar prioridade na carreira? É, agora eu quero focar nas minhas coisas, em todos os meus projetos e vai ficar uma amizade linda. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele, assim, ele me surpreendeu muito aqui fora, mais do que lá dentro, com certeza. Lá dentro, ele foi minha válvula de escape, né? Assim, eu me sentia muito sozinha. E aqui fora ele me surpreendeu muito, assim, como ser humano, como, sabe, namorado, amigo, parceiro. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas agora eu não estou aqui para falar do relacionamento, gente. Vamos falar sobre o dia de hoje, que hoje é um dia muito feliz, muito importante para mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho